Cadê? Meu Deus, eu não acho mais esses meninos Cara, eles tinham que estar aqui Cadê vocês? Fábio! Cueca suja! Meia furada! Cadê vocês? Meu Deus! Cadê? Cadê? Cueca suja! Meia furada! Onde vocês estão? Cueca suja! Ó, cueca suja! Meia furada! Cadê vocês? Onde vocês estão? Eu vou achar vocês Estão tirando vocês de mim Tiraram vocês de mim Onde é que vocês estão? Aparece! Onde que eles estão, cara? Eles têm que estar por aqui Eles estão sempre por aqui Cadê? Lá! Ai, não é Não é Cadê? 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 Onde estão meus filhos? Onde estão? Ai Meu Deus! Lixão que tá por aqui Cadê? Cadê? Será que eles estão escondidos aqui? Meu Deus! Eu tô lá nos meus pés No barro Mas eu vou achar eles Vai valer a pena É que eles estão gravando pra cá Às vezes eles estão enfiados aqui, ó Cadê os meus filhos? Cadê os meus filhos? Eu vou encontrar eles Eles têm que estar em algum lugar Eu vou encontrar eles Eu vou encontrar Eu vou encontrar Eu vou encontrar eles Olha aqui Isso daqui eles fizeram um negócio esses dias Não era? Da rampa mortal? Meu Deus! Será que aconteceu alguma coisa? Como é que eu vou sair daqui agora? Devia ter vindo com a minha botina Ai! Devia ter vindo com a minha botina Olha que tem um caminho O que é que será? É um cagódromo É um cagódromo Preciso encontrar os meus filhos Preciso encontrar os meus filhos Preciso encontrar os meus filhos Tem um monte de criança Mas não é eles Aqui não tem nada também Onde eles estão? Será que não tem nada mesmo? Eu tô procurando meus filhos Teus filhos? Eu não acho meus filhos Por que que tá procurando eles? Por que? Eles sumiram? Eu não levo mais meus filhos pra casa? Eles desapareceram? Eu não sei O Jonathan tá sempre gravando com eles aqui Ele deve estar com o Jonathan Mas como que ele não leva mais os piá pra casa? É dele? É meu também? Por que que não leva mais pra casa? Tá deixando aonde esses meninos? Deve ter pegado pra eles só Não amarei Que tão dormindo aonde? Tão comendo o que? É verdade Tão tomando banho? Tão escovando dente? É verdade Não parei pra pensar nisso Tão usando a mesma roupa Quantos dias? E onde é que tão, né? Eu tô atrás dos meus filhos ali Tem um monte de moleque lá Mas nenhum deles era ele Eu vi de longe Eram todos os gordinhos Os meus são todos mirradinhos Ai, eu já sei O que? Eu vou procurar em outro lugar Quando eles deram Eu vou tirar essa história limpa Por que que não traz mais meus filhos pra casa? Né? Alguma coisa tá acontecendo Vamos atrás deles Vamos atrás Vai picar meus filhos É sequestro É sequestro É sequestro Ah, peraí, vamos fazer dancinha É verdade Vamos lá Vamos, Matheus Que eu preciso achar meus filhos Eu não vivo mais sem meus filhos Ah, dá meu nenenzinho aqui Oi, câmera Eu vou achar os meus filhos Escreve o que eu tô te dizendo Eu vou achar os meus filhos Não encontrei os meus filhos no zoológico Nem no terrão Onde eles estão sempre gravando Agora eu tô aqui no bairro da Barra Agora eu tô aqui no bairro da Barra Que é onde eles às vezes vão ali no rio ali, né? Só que antes eu vou subir aqui, ó Porque eu sei que o tiozinho vem embalado assim numa rua de duas mãos Porque eu sei que os meninos às vezes também estão por aqui, ó, nessa rua aqui Ah, verdade E aí eu vou dar uma gravadinha por aqui Vou dar uma procuradinha por aqui Mas olha aquela terra que tem Porque alguma coisa tá acontecendo que o Jonathan não tá levando mais os pia lá em casa Eu chamo eles, cara, hoje eu chamei, ó Não é mentira, pode pegar meu celular e olhar ali Eu chamei o Meia Furada Meia Furada Meia Furada Pra ir lá em casa Pra ir almoçar comigo Porque ele não tava mais vindo aqui em casa E ele não foi almo... Ele disse que vinha e não foi, tá? Mas eu sei que ele tava falando com o Jonathan de manhã no celular E o Jonathan não deixou ele lá em casa almoçar Sério? Eu chamei ele ontem à noite pra vir almoçar comigo Porque eu quero ficar um pouquinho pertinho do meu nenê E ele não foi lá em casa, tá? E eu sei que foi por causa do Jonathan Eu não sei O Jonathan tá cortando os pia Não deixa mais os pia tá comigo Não deixa mais os meninos dormirem lá em casa Olha aí Ó, Tim, para esse carrinho pra fazer vídeo Então, mas não sei, gente Não sei o que tá acontecendo Tá cheio de molecada Sabe que eles tão pra lá? Acho que não Essa hora eles não tão... O Jonathan tá errado, é difícil gravar aqui Porque tem muita gente Nossa, tem muito molecada É, mas não é eles não Não É um menino maior Moleque maior É Vamos virar pra cá Vamos lá no rio Tico olhando Vamos ver se eles tão lá no rio Vamos ver se eu acho eles lá no rio Se não achar lá no rio Tem outro lugar Que eu sei que eu posso encontrar eles Eu quero ver se... Porque eu preciso tirar essa história limpa Eu quero saber o que tá acontecendo E eu pergunto pro Jonathan Se desconversa Não fala comigo Se, ó Se eu não conseguir nenhum resultado hoje Eu vou Nossa Então não sei o que eu vou fazer Só vou Só vou Eu vou imprimir umas fotos E vou começar a colocar procura-se Porque eu já fui na casa deles ali Quer dizer, eu digo que eu adotei Mas eles ainda não estão morando somente conosco Eles ainda moram com os pais deles E ficam com a gente Então, tipo, já fui ali no pai deles Na casa deles E, tipo, eles nunca tão Nunca tão Mas tão toda hora nos vídeos do Jonathan Pois é, né Eles tomaram chá de sumiço e ainda pararam-se no Jonathan Me abandonaram Simplesmente me abandonaram Na pracinha eles também não tão Tipo, eu tô sofrendo, gente Porque eu sou mãe Eu quero meus meninos junto comigo Vamos ali no... A descida ali, onde é que eles descem com a lanchinha Mas não tão ali, café Não tão Mas agora tá me dando até dor de cabeça Nossa, rio sujo Não tão aqui Não tem nada Então, o caminhonete não tá aqui Não tá, verdade Eu tô sempre aqui Mas eu sei um outro lugar que nós vamos poder Aonde? Vamos lá Tô muito nervosa agora Porque eu achei eles Foi só o tempo de eu dar a volta na quadra Pra poder achar um lugar pra eu estacionar E não levar uma multa Que o que que aconteceu? Vamos embora Perdi eles, agora voltei e cadê? Não tão mais ali Agora, onde que eu vou achar esse ser humano, Matheus? Onde será que eles podem ter ido? Ai, meu Deus, que inferno Cara, é sério E nós não gravamos, né? Não gravamos Porque nós íamos fazer uma volta na quadra Daí ia mostrar pra vocês a caminhoneta Eu ia tentar me esconder E ficar por ali Pegar no flagro Pra poder tirar a satisfação Mas foi só o tempo de eu fazer a volta na quadra Foi muito rápido Cadê? Eu acho que ele tá assim, ó, tá fugindo Eu acho que ele tá fugindo de mim Tá fugindo assim, ó Acho que ele tá fugindo de mim Não fica muito tempo em um lugar só Bom, agora se eu achar de novo eles Eu vou ligar a câmera e vou gravar E nem que eu leve uma multa Eu vou estacionar uma multa Onde que ele dá? Uma multa Eu vou estacionar onde? Dez Dane-se Dane-se Então vamos lá Vamos caçar eles Será que eles são ali, Matheus? Não sei Vamos lá, velho Posso contar um segredo? O que? Faz xixi De novo? Meu Deus, que Maria mijona Só sabe fazer xixi toda hora Trava o carro aí O meu celular tá ali dentro Aí, eles estão ali Eles estão ali Que susto que eu me vi Eles estão ali Eles estão ali Eles estão ali Como é que ele passa aqui? Eles não podem ver nós Não podem ver nós Deixa eu ver se os meninos estão com ele Meus filhos estão com eles Matheus, meus filhos estão lá Eles estão com meus filhos, Matheus Dois ainda Com os dois Ai, o meu pequenininho lá O meu pequenininho lá, Matheus Oh, será que eles estão escondendo as meninas aqui? Verdade Será que é aqui que eles estão escondendo as meninas, Matheus? Só que eles estão morando com o tiozinho ali Eu acho que eles estão escondendo as meninas, Matheus Fechado a porta Fechado Mateus, eu acho que ele está escondendo os meus filhos aqui, Matheus E agora? Porque ele não está levando mais os meninos para casa Só que eu não vou bater lá O tiozinho solta com esse cachorro em mim Vale, não dá Ali tem uns cachorros muito bravos ali Só o João tem que vai ali que já é Conhecido, né? Conhecido já dos cachorros O que vai fazer agora? Já sei Vamos ficar aqui na espreita? Não, eu vou deixar um recado Pegando flagra ele Não, eu vou deixar um recado Só porque Porque como é que eu vou provar? Se ele vem, olha o horário Ele já está terminando de gravar O que ele está fazendo agora? Ele está deixando os meninos ali Bem provavelmente Entendeu? Sim Ele está deixando os meninos ali Aí se eu pegar ele na saída Ele vai estar saindo sozinho com o Jack Ele não vai deixar eu entrar Ah, verdade Ele não vai me deixar entrar Para ver se os meninos estão lá ou não E aí eu vou ter que provar para ele Vou ter que mostrar a câmera Vai dar mó B.O. Mostrar que a gente viu eles entrando E vai dar merda E eu quero meus filhos de volta para casa Na paz Então o que eu vou fazer? Vou deixar um recado na cabaneta Que eu sei que ele está com os meninos Ele parar de mentir Que eu sei que ele está com os meninos Que ele devolva meus filhos Que eu sou mãe e eu quero meus filhos de volta E que eu tenho prova Que ele está com os meninos Aí vamos ver qual vai ser a reação dele Como é que ele vai fazer Eu sei que vocês estão com os meus filhos Meus filhos Vamos ver se eles não vão devolver meus filhos Devolve por bem ou devolve por bem Né? Não tem opção Não tem opção E eu quero que devolva por bem Não quero que devolva por mal A gente já é de mal Eu não sou de mal, sou de bem É, isso aqui é o bem, né? Só quero meus filhos de volta pra mim E eu vou ter meus filhos de volta pra mim É a primeira tentativa na paz Na paz Se ele não me devolver por bem Aí sim ele vai me devolver por mal Porque agora tem como provar que ele está com os meninos É, é verdade E aí ele diz que ele só está gravando Que não sei o que Que os meninos só aparecem pra gravar e vazam Que a culpa não é dele Isso é outra historinha que ele conta Tá te enganando Eu acho que ele está deixando espiar aqui Lançando Mãe Mãe